E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje é o dia do Mega Unbox dos produtos que eu comprei na Amazon e também no AliExpress Confesso pra vocês que eu estou muito, muito ansioso Tem produto aí que eu já era pra estar usando só que eu deixei chegar tudo pra fazer um vídeo só Confesso pra vocês que é a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo assim um pouco longo, porque vai ser muito longo Eu não fiz antes, porque eu estava esperando esse produto que chegou hoje à tarde, então por isso que eu resolvi fazer hoje o Unbox Lembrando que vai ser apenas um vídeo de Unbox só abrir nas caixas, não vou explicar muita coisa vou deixar pra um outro vídeo uma análise melhor de cada produto e é isso, vou botar aqui o celular no suporte e vamos começar a gravar, então, bora lá Pessoal, um comunicado eu peço desculpa pelo áudio do Unbox eu gravei com o ventilador ligado, porém ficou muito ruído, tentei melhorar mas não consegui melhorar tanto eu deixei a música de fundo um pouco mais alta pra ajudar, porém, não ficou assim tão legal, espero que vocês se entendam e bora pro Unbox Deixa eu ver o produto que eu vou abrir primeiro vou abrir primeiro a caixa que chegou hoje chegou hoje, então eu vou abrir olha como é que está esse aqui deve ser alguém que abriu aqui pra ver, né pra tentar ver o que era, enfim vamos lá, o importante é que está o produto aqui dentro, né nossa, que veio bem embalado, viu minha ansiedade está grande, viu galera pra ver esses produtos, viu quase que eu abro, mas eu deixei pra chegar todos de vez olha só, galera meu fone, meu mouse do AliExpress parece ser legal, hein caixinha compacta bem feita com bastante informações aqui na caixa gostei tem uma pecinha de segurar gostei mesmo mas vamos abrir, né aqui é o mais importante acabou e vamos por parte, né vamos ver o que é que tem aqui dentro papel com algumas informações em chinês não dá pra ler aqui temos um cabo USB-C deve ser pra carregar aqui temos uma pilha aqui temos uma logo da Logitech acho que vou colar aqui no meio do monitor e aqui temos eu acho que é o chamado dongo não sei direito e aqui temos o nosso headset cara muito leve e bonito também cara muito, muito lindo fiz a almofada bem macia coube bem aqui na minha cabeça deixa eu ver os ajustes ah, os ajustes aqui bem grande serve pra várias pessoas com vários tamanhos de cabeça, né bem legal cabinho verde gostei também eu escolhi ele nessa cor preta e branca por isso que teve que vir o combo, né porque não vende ele separado então infelizmente teve que vir o mouse também é legal gostei aqui temos a entrada USB-C deve ser pra carregar aqui tem um botão que eu não sei eu acho que é multi volume mais e menos aqui o botão de ligar deixa eu ligar aqui pra ver ó, está ligado luz verde e é isso, cara não conheço bem esse fone então vou ter que aprender não posso mostrar mais nada a vocês só isso deixa eu desligar aqui mano muito lindo muito lindo cara que mouse legal, viu muito bonito eu achava que esse mouse ia ser maior que o meu mouse que eu tenho aqui na foto aparece ele bem maior mas ele é bem menor e bem baixo também bem legal gostei e bem leve tão pesado assim não lembro qual é o peso desse mouse mas é bem leve gostei também desse conjunto de cor preto, branco e esse verdinho esse preto e branco, galera vai combinar bastante aqui com o setup e eu confesso pra vocês que eu não queria esse mouse eu peguei por causa do do fone, né que é preto e branco e não vende ele separado e eu gostei bastante esse mouse gostei mesmo bem legal vai combinar aqui com o resto do setup lembrando que ele é o G304 SE esse SE se eu não me engano é algo esportivo o que eu sei sobre esse mouse é que ele tem 12 mil DPI o resto não sei nem como é que liga como é que usa enfim vou ter que pesquisar também cara é muito legal viu mouse sem fio é minha primeira experiência aqui no canal vou falar a verdade vai ser muito massa agora vamos partir pro próximo produto que é esse aqui eu sei que produto é por causa do rastreamento vamos lá lembrando que eu tô tentando ir devagar eu sei que eu converso demais falo muito alto aí o vídeo sai péssimo para as pessoas entenderem mas tô tentando melhorar aí com o tempo né pessoal com o tempo a pessoa vai pegando do jeito aqui já dá para entender o que é né já dá para entender vamos lá a melhor parte é esse plástico aqui que a gente arranca né é muita satisfação a gente para poder abrir o produto que a gente recebe mostrar para a galera não tem nada melhor caixinha bonitinha até pessoal bem feita bem legal aqui temos uma não sei bem um material bem macio aqui temos o manual instrução cabo USB-C por dentro é roxo eu hein gostei não tem mais nada ah tem esse aqui parece um adesivo e aqui tá o nosso menino relógio de mesa contador de inscrito bem legal bem bonito bem fininho também eu pensava que era até mais largo tem a base de 20 cm de comprimento com 5 a 6 de largura entrada USB-C deve ser para usar ele ele não tem bateria eu achei na carga mesmo bem bonito robusto pequeno cabe em qualquer canto aqui do setup para vocês que não conhecem o que é isso isso aqui é um relógio de mesa da Ulanzi que também mostra a data mostra a umidade a temperatura e também mostra os inscritos do YouTube ou do Instagram em tempo real isso aqui é legal eu comprei mais por decoração para deixar o setup um pouco mais decorado e também para mostrar para a galera aí a quantidade de inscritos aqui do canal lembrando que ele está desligado mas vou pedir tua inscrição para estar nos ajudando vamos para o próximo produto que tem muito produto para ser mostrado aqui vamos abrir esse aqui foi da Amazon esses primeiros produtos que eu mostrei para vocês foi comprado no Aliexpress tá galera e o que tiver o símbolo aqui o símbolo aqui da Amazon foi comprado na Amazon não tem mais nada a Amazon não manda nada de presente para falar a verdade pessoal eu estava esperando muito por isso aqui só que eu estava esperando o momento certo para comprar para não trazer só ele porque eu ia pagar muito caro do frete pincelzinho para limpar teclado se eu puxar aqui o teclado para vocês verem como é que vai funcionar ele tem esse cabinho né olha veio até com não sei nem o que é isso tá pessoal para falar a verdade não sei o que é isso aqui tipo uma agulha e também tem uma escovinha também na ponta aqui no meio ficou legal e olha só pessoal o removedor de keycaps ó gostei deixa aqui no mesmo local e essa ponta com essa escovinha aqui eu não sei para que é não se vocês souberem aí comentem aí e ele serve justamente para isso ó pessoal para limpar essa sujeira que fica entre a keycaps e a plate do teclado eu estava usando o pincel normal só que a galera usa muito esse aqui eu quis aproveitar comprei a cadeira o monitor aproveitei e comprei esse pincelzinho também que foi baratinho e vai me ajudar bastante vou colocar aqui de volta próximo produto que também foi comprado na Amazon esse produto aqui pessoal ele caiu no chão eu fiquei com medo de ter quebrado algo então eu resolvi abrir para ver mas estava tudo certinho e eu coloquei de volta para fazer o unboxing e envio dois produtos no mesmo pacote e foi comprado diretamente da Amazon ele enviou em um pacote só deixa eu mostrar logo isso aqui e trata-se de um kit para limpar a tela né monitor e com essas duas esponjas e esse líquido aqui também que é para limpar a tela do PC bem legal eu aqui na minha cidade não consegui encontrar então eu tive que pedir na internet e foi legal não tem muito o que mostrar é apenas isso então vamos para o próximo produto e aqui está a nossa queridinha Alexa né uma coisa que eu mais queria aqui no setup era um Alexa então eu consegui graças a Deus é bom quando a gente realiza nosso sonho né vamos ver o que tem aqui aqui tem o manual eu não vou ler agora né claro que não já acabou né aqui temos o carregador né a fonte e aqui tem nossa querida Alexa ou seja o Echo Dot lembrando pessoal para utilizar ela para ligar os leds a luz principal precisa ter a tomada inteligente eu não comprei mas mesmo assim dá para usar dá para perguntar a ela sobre a hora é a data previsão do tempo algumas pesquisas que ela consegue fazer dá para pedir música enfim mas para desligar algo infelizmente tem que ter a tomada inteligente bem bonita minimalista que é o meu forte eu quase que eu pego ela naquela cor mais branca mas eu peguei essa aqui que vai ficar bem legal aqui atrás tem a entrada de alimentação tem a entrada de P2 aqui atrás eu acho que é carregamento por indução não tenho certeza porque eu nunca tive também não pesquisei algo sobre ela muito linda vai ficar bem arrumada aqui meu setup vou colocar ela aqui debaixo do monitor acho que vai ficar bem legal vou colocar ela aqui de volta depois eu mostro a vocês com mais detalhes talvez eu faça até um vídeo mostrando melhor e agora vou mostrar para vocês esse produto que eu acho que vocês já dá para imaginar o que é né vamos lá né esse aqui foi comprado no alexpress aliás os produtos a amazon já acabaram só tem agora o produto do alexpress olha o nosso querido tecladinho th 80 pro da apple maker só que esse nome pro velho eu não lembro bem porque tem ele normal e tem ele pro né não entendo bem não vamos ver aqui só tentar abrir direito para não rasgar novamente a caixa né um pouco bravo um pouco bruto né e eu tava com medo pessoal vou mostrar primeiro as coisas aqui né que é o correto para dar mais ansiedade aqui temos o manual né de comandos de RGB assim isso aqui vai me ajudar muito aqui na montagem tá bem escondido olha olha só me mandaram 3 switches hein vou tirar tudo aqui para depois mostrar para vocês só eu estou tão feliz com esses periféricos sem fio vocês nem imaginam vamos começar por esse cabo aqui que é o cabo USB-C mano que rigidez hein bem duro viu bem resistente gostei hoje em dia é tudo USB-C não tem jeito aqui nós temos 3 switches ó eu escolhi o flamingo não sei se é o flamingo nunca tive faz um pouquinho de barulho mas acho que é menos do que esse aqui bem legal mandaram também key caps adicionais são key caps de personalização só que eu confesso para vocês que eu não sei onde é que eu vou colocar elas não mas é bem legal gostei não sei se vai focar pessoal não estou olhando para a câmera aqui no momento nem sei se vai focar direito bem legal e aqui temos também o removedor de key caps e também de switches e aqui remove as key caps e esse aqui remove o switch deixa aqui do ladinho agora vamos ver aqui o tecladinho né que é o mais importante cara que teclado bonito é a primeira vez que eu coloco um teclado desse aqui na minha mão viu deixa eu ver o som olha a diferença muito diferente deixa eu ver aqui atrás como ele é olha só aqui atrás tem dois ajustes né deixa eu ver tem esse ajuste tem outro ajuste também para ficar mais alto tudo emborrachado acho que vou usar esse aqui acho que ficou legal foi legal esse aqui aqui temos o botão de volume e apertando acho que multa acho que é isso bem bonito bem legal porém tem um problema aqui que eu já vi pessoal eu não escolhi com essa tecla entre desse jeito ela era comprida lá no anúncio mostra ela comprida igual esse aqui aí mandaram essa assim tipo uma bota né e é isso mas é legal teclado bem bonito uma coisa que eu também reparei foi essas key caps branca ela é muito diferente do que esse branco aqui ó esse branco aqui é bem mais claro bem mais vivo esse branco aqui lembra aqueles teclados da Microsoft né de antigamente ficar bem amarelão e quando sujava mano do céu ficar pior ainda mas achei legal essas duas teclas amarela aqui também ficou legal essas cinzas aqui também como eu falei que ia ficar que ia colocar preto ficou legal também gostei muito e é isso talvez eu coloque algumas personalização com essas teclas aqui que veio é isso acho que vou colocar essa tecla aqui no ESC que vai ficar bem legal essa rodinha de configuração vai ficar legal lembrando pessoal que essas key caps não são double shot ela é apenas um material imprenso mas que são de alta qualidade bem feito material e PBT bem resistente e eu gostei e bem grossa bem grossa mesmo gostei bem resistente e a questão do teclado aqui pessoal é isso não tenho que mostrar mais nele eu vou fazer um vídeo completo sobre ele eu acho pessoal que aqui liga o RGB RGB legal acho que vocês não vão conseguir ver bem por causa da luz mas aqui eu tô vendo que tá bem legal bem bonito não vaza nada aqui por trás gostei gostei bem decente aqui pessoal tem o dango acho que é isso que o povo fala deixa eu tentar tirar isso aqui isso aqui tudo é novo pra mim pessoal eu não conheço nada aqui é o dango pra você usar sem fio não sei como é que alterna pra usar a cabo através do USB-C tem que ver vídeo aí pra aprender beleza? deixa eu afastar isso aqui por aqui pessoal que eu vou abrir outro produto deixa eu colocar ele aqui de volta porque eu vou vou abrir outro produto pra não demorar muito que é essa fera aqui grande caixona grande eu acho que nem vai pegar na câmera direito aí olha só pessoal dá pra ver o que é né vou tentar tirar aqui né essa caixa mostra olha olha nosso LS24 vidinho da Ulanzi esse negócio aqui vai ficar legal aqui no setup vocês nem imaginam acho que é aqui quase que eu arrumo a caixa novamente que sujeito bruto né vamos ver o que é que tem aqui tem que enquadrar melhor aqui pessoal pra ficar melhor na câmera aqui temos peças pra montar que eu não sei o que é temos mais peças também que eu não sei o que é e a partezinha do celular né pessoal olha só olha só e aí pessoal muito cuidado na hora de comprar esse bicho aqui tá se eu solto de vez tem pegado na tela do meu monitor fica alerta pra vocês que comprar isso aqui viu que isso aqui é um braço articulado por pressão né pra vocês não danificar o monitor de vocês olha só cara que negócio bonito pessoal não sei nem se vai pegar aqui na câmera mas vou ter que drogar pra vocês verem olha que negócio legal deixa eu mostrar primeiro pra vocês essa base é um pouco caro mas vale a pena aqui você coloca a prensada aqui na mesa fica bem firme e essa parte aqui essa outra parte aqui desrosca todo aí você coloca aqui e aperta fica legal vou tirar aqui pra mostrar pra vocês melhor bom pessoal aqui conta com três movimentos como chama de joelho aí né essa parte move também essa outra parte aqui também move você regula através desse parafuso e a última parte move aqui também e aqui você pode pôr sua câmera no seu celular enfim aqui temos a canaleta para pôr os fios para esconder ficou bem legal e aqui temos essas pecinhas que ajustam que eu não lembro bem o nome você vai ajustando aqui de acordo com o cabo para não ficar saindo bem legal se você precisar de arrancar um desse para colocar aqui você pode arrancar também tá pessoal você pode mover e eu gostei canaleta bem feita bem funda cabe fio bem grosso e gostei bem legal bom pessoal eu comprei esse suporte nem tanto para pôr o microfone tá eu comprei para utilizar no celular como vocês estão vendo essa gravação ela tá gravada tá gravando de um lado por isso que eu comprei esse suporte eu vou pôr ele aí em qualquer lugarzinho aí não sei ainda qual o local mas tem que ficar enquadrado aqui na na frente para fazer unboxing talvez eu vou fazer esse unboxing nessa outra mesa o problema é o microfone que o cabo é curto e eu não tenho outro cabo para ficar um pouco maior para botar o microfone perto de mim por isso que eu tenho que fazer nessa base aqui vem isso aqui é só para colar deixa eu falar para vocês um pouco sobre essa prensa eu pensava pessoal que ia vir uma peça a mais para você furar sua mesa e pôr mas infelizmente não vem então se sua mesa precisar de furar infelizmente esse suporte aqui não vai dar certo a não ser que você compre e faça algumas adaptações para funcionar e o último produto pessoal que na verdade não vai ser uma box foi esse aqui ó essa plantinha eu comprei só que eu abri ela logo estou usando para ficar bem mais legal aqui nas gravações eu comprei essa planta pessoal por 30 reais sendo que ela está aí por 12 por 10 por 9 mano quando eu vi ela por 9 reais quase que eu choro está louco velho como é que eu paguei 30 reais nessa planta tendo muito mais barata é muita burrice minha lembrando pessoal que o link de tudo que eu mostrei para vocês vai estar na descrição do vídeo para você caso você queira adquirir ou indicar para um amigo enfim pessoal esse foi o meu primeiro vídeo de super unboxing espero que vocês tenham gostado se gostou comenta aí embaixo para ficar sabendo e trazer mais conteúdo como esse se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo que ao mesmo tempo vocês assistem e também me ajuda beleza eu vou ficando por aqui valeu e até o próximo vídeo tchau tchau